Apreciei a recei, a lei nasce e eu pra sei, sim Apreciei a recei, nasce e eu pra sei, a recei A prova de uma erva, na se eu pra lei, eu por ou não Apreciei a recei, se eu pra sei, sim A prova de uma erva, na se eu pra lei, eu por ou não Apreciei a recei, a lei nasce e eu pra lei, eu por ou não Apreciei a recei, a lei nasce e eu pra sei, sim A prova de uma erva, na se eu pra lei, eu por ou não Apreciei a recei, a lei nasce e eu pra lei, eu por ou não Apreciei a recei, a lei nasce e eu pra lei, eu por ou não Apreciei a recei, a lei nasce e eu pra lei, eu por ou não Maravilha Abre-se-á, nasce o prado-i curomã Nasce o prado-i curomã Abrece correlation da nerfa-i curomã Não sei JS Abre-se-á, nasce o prado-i curomã Abre-se-á, nasce o prado-i curomã Amém. Eu adoro o meu, eu adoro o meu, eu adoro o meu. Eu adoro o meu, eu adoro o meu, eu adoro o meu. Eu adoro o meu, eu adoro o meu. Eu adoro o meu, eu adoro o meu, eu adoro o meu. Eu adoro o meu, eu adoro o meu, eu adoro o meu. Eu adoro o meu, eu adoro o meu, eu adoro o meu. Eu adoro o meu, eu adoro o meu, eu adoro o meu. Eu adoro o meu, eu adoro o meu. Legenda Adriana Zanotto